Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou? Sobe? E você, comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou? Graças a Deus, sobe? Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Não comprou? Descendo? Aprende a rio, viu? Santo Deus! Compre esses cartões, Deus está vendo. Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Não comprou? E você, comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Também não comprou? Você comprou o cartão de Natal da Ação Comunitária? Comprou. Com o amor de Deus. Deus? Mas que diabo? Quem compra esses cartões ganha pontos no céu. Pedidos pelo telefone 511-2244.